Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Eri Velton, eu sou empreendedor digital. Antes de começar esse vídeo, eu queria que você, depois que assisti ele, clicasse no link que está abaixo da descrição, porque eu estou ensinando alguns amigos meus a fazer isso aqui que vocês estão vendo na tela, que eles estão começando a ganhar muito dinheiro pela internet através de vídeos no YouTube. Se você tiver interesse em saber como que faz isso, basta clicar embaixo aí que você vai ter todas as informações para começar, beleza? Valeu! Gatilhos Mentais Gustavo Ferreira Lembre-se, esse não é um simples livro que fala sobre gatilhos mentais e copywriting. É um livro sobre estratégia de negócios. A comunicação, a escrita persuasiva, seja em formato de textos, vídeos ou qualquer outro, o que importa é a estratégia da sua comunicação. Nessa obra, você vai descobrir como aplicar na prática mais de 30 gatilhos no seu negócio, indo muito além de uma simples comunicação de vendas. Etos A coroa de ferro dos gatilhos mentais As pessoas compram de quem elas conhecem, gostam e confiam. Você confia em quem tem autoridade, mostra resultados e vê outras pessoas falando bem. Esse é o primeiro ponto da dinâmica de Aristóteles. Para você persuadir e influenciar as pessoas, precisa construir a sua credibilidade. Você constrói seus argumentos e põe à prova sua autoridade. Para a persuasão completa, além da credibilidade, você precisa ativar as emoções. Medo, angústia, luxúria, prazer. Ative a emoção correta e seu cliente vai escolher você, o seu produto e a sua solução. E agora ele precisa justificar a sua escolha. Encerre sua comunicação com argumentos lógicos para ajudar o cérebro racional a tomar a decisão final. Eu chamo de etos de coroa de ferro dos gatilhos porque você precisa se apresentar perante seu cliente como se fosse um rei. Você tem autoridade, você tem poder, você tem o que ele precisa e ele pode contar com você para proteção e sustento. Lembre-se que os gatilhos mentais são uma coisa só. Preste atenção à essência de cada gatilho e como isso se transforma numa estratégia poderosa para você utilizar. Agora, você vai aprender a colocar a coroa de ferro em sua cabeça e vai criar a sua credibilidade perante seu cliente. Especificidade. Se você vai numa loja comprar tinta, sabe exatamente que o balde que você tem em mãos tem 25 litros e é da cor branco marfim. É diferente de um serviço que você não consegue medir ou tocar. Por isso, você precisa ser específico, descrever em detalhes o que você oferece. Quando você é específico, ativa duas coisas na mente das pessoas. A primeira é a curiosidade. A segunda, confiança e autoridade. Autoridade. Se você tivesse que escolher entre duas pessoas para dar uma palestra, um dos candidatos totalmente desconhecido e o outro escreveu um livro e aparece no jornal, quem você escolheria? Com 97,3% de certeza, especificidade, você vai escolher o segundo. Por quê? Porque ele parece ter uma autoridade maior. Você, naturalmente, passa a ser reconhecido como um expert quando você constrói um lastro de conteúdo, quando ganha exposição e aparece em diversos canais. Se junto disso você trouxer conteúdo realmente transformador, poderá despontar no seu nicho e dificilmente será alcançado. Prova social. Você está visitando uma cidade e vê dois restaurantes. O primeiro está cheio de gente. O segundo está vazio, quase as moscas. Qual restaurante você escolhe? Esse é o exemplo mais simples do que é a prova social. Quando precisamos tomar decisões, procuramos referências de outras pessoas para nos auxiliar neste momento. Pensando no mundo do marketing digital, isso é muito comum com os depoimentos, seja em vídeos ou prints de pessoas falando bem de você no Facebook. Em muitos casos, é muito mais marcante você apresentar um estudo de caso contando em detalhes a história de outras pessoas. Faça isso através de uma análise detalhada ou com um depoimento da pessoa realmente contando a história dela. É melhor ter um bom depoimento e um bom estudo de caso do que dezenas de depoimentos fracos, sem sentido e sem noção. Escassez. Infelizmente, muitas pessoas só agem quando percebem que vão perder alguma coisa. Se você sabe que um recurso sempre está disponível, você perde a urgência em obtê-lo. A escassez ativa o sentimento de perda e ativa outros gatilhos em conjunto. Por exemplo, você pode se gabar por ter participado da última turma. Você é a pessoa legal, diferenciada e com status. Ninguém mais tem o que você tem e nunca mais terá. Exemplos. Esta é a última chance. Não sei se vou fazer isso de novo. Você vai perder. Urgência. Junto da escassez, você também pode trabalhar a urgência. Nada mais é do que uma escassez turbinada. A forma mais simples, como já foi dito na prova social, é colocar um timer na frente do seu cliente. Quando ele vir que realmente faltam poucas horas ou poucos minutos para aproveitar a oferta, há uma chance muito grande de ele agir. Quando você desenvolve constância na sua comunicação e cria um relacionamento de verdade com sua audiência, pode avisá-los que o primeiro a responder o e-mail que você acabou de enviar ganhará um presente. Prova. É você provar que o que você faz ou fala é verdade. Por exemplo, se você está no nicho da saúde e da beleza, pode mostrar fotos de antes e depois, suas e de seus clientes e alunos. Patos. Sinto. Logo existo. Agora você precisa ativar as emoções. As pessoas compram com a emoção e justificam com a razão. Os gatilhos que vamos ver ajudam você a ativar as emoções-chave que disparam as decisões. Se você os explorar, saberá quais emoções ativar. Seu cliente não quer um carro. Ele quer prazer, luxo, quer atrair a atenção das mulheres e a inveja dos homens. Quer ter a sensação de ser dona do próprio nariz. O que você quer que seu cliente sinta? Veja, é você quem define isso. Imaginação. O cérebro humano não sabe diferenciar uma memória, uma imagem de um acontecimento real. Por isso, o poder da imaginação é tão forte. Imagine neste momento que você está numa praia, está descalço e você sente areia em seus pés. E isso tem um valor muito grande quando você constrói sua comunicação e usa esse gatilho para criar imagens na mente do seu cliente. Na prática, você pode usar isso de várias formas. Num vídeo de vendas, pode começar falando algo como... Imagine como seria se livrar de 14 tipos diferentes de câncer, sem precisar gastar um centavo por isso. Se você consegue criar essas imagens em sua comunicação, inclusive nas suas cartas de vendas, criará mensagens únicas, que deixarão marcas em seu cliente. Quebra de padrão. Você está navegando no Facebook, você está entretido com as mensagens dos seus amigos, imagens, vídeos. Para que você saia dessa inércia, é preciso algo que chame muito a sua atenção. A sua comunicação, ao mesmo tempo, precisa quebrar o padrão e também precisa parecer natural. Por exemplo, descubra como você pode ganhar três vezes mais do que você ganha hoje dedicando apenas uma hora por dia. Para você aplicar na prática, pense o seguinte, qual é a melhor promessa que você pode criar? Qual imagem pode ativar a emoção inconsciente que você deseja? Se você criar uma comunicação em vídeo, qual estímulo você pode utilizar para tirar o seu cliente do mundo comum? Para fechar esse gatilho, lembre-se, apenas chamar a atenção não é suficiente. Você precisa estruturar a sua comunicação como um todo para que você tenha um fluxo de vendas realmente poderoso. Curiosidade. Você precisa ativar a curiosidade do seu cliente para que ele continue vendo a sua mensagem. Primeiro, para que ele pare e veja a sua mensagem, a quebra de padrão. E segundo, para que ele continue vendo a sua comunicação até o final. Por exemplo, em vez de falar, descubra os passos para emagrecer, você pode falar. Descubra cinco passos simples para emagrecer. Outros exemplos. A segunda coisa mais importante para você ter um casamento feliz. Ou então, essa mulher não acreditou no que aconteceu quando tomou isso. Antecipação. Gere uma comunicação que vai deixar as pessoas empolgadas e curiosas para saberem o que está por vir. Uma forma extremamente simples de usar a antecipação é a seguinte. Você apenas envia um e-mail ou outra forma pela qual você se comunica com o seu cliente. E então fala que no próximo e-mail, ou que amanhã, na próxima semana, ele receberá alguma coisa ou algo novo chegará no mercado. Medo. Esse é o gatilho que ativa uma das emoções muito trabalhadas por algumas pessoas. Como assim medo? Medo do quê? O exemplo mais simples para você entender é o medo de morrer. Então, se você cria uma comunicação que diz leia isso ou morra, lembre-se que você precisa entregar uma promessa real após uma chamada forte como essa. Dor versus prazer. Nós fugimos da dor e vamos em busca do prazer. Por exemplo, você está no sofá assistindo à TV e está com sede. A não ser que você esteja com muita sede, você pode esperar o filme acabar ou o comercial chegar. E você pode matar a sua sede depois. Você pode adiar o prazer. Porque você está confortável onde você está. A inércia é um movimento natural para todos nós. Porém, imagine que você está no sofá e percebe que tem uma agulha perdida lá e que furou sua perna. Imediatamente, você vai se levantar e procurar a agulha para tirá-la de lá e vai cuidar do machucado. Esse é um exemplo do contraste que existe entre a dor e o prazer. Compromisso e coerência. Quanto mais você se compromete em fazer uma ação, maior a chance de você mudar o seu padrão de vida, isso se aplica a dietas, exercícios, aprender um idioma novo e até mesmo ganhar dinheiro. Em termos práticos, como você pode utilizar isso em sua comunicação e em seu negócio? Por exemplo, se você está empolgado com essa novidade que eu vou trazer semana que vem, responda sim. Empatia. Quando você desenvolve empatia com o seu cliente, quando ele passa a gostar de você, de como você fala, como você se comporta e mesmo como você se posiciona, as suas chances de vender aumentam. Por isso, você precisa ser coerente e consistente na sua comunicação. Com isso, as pessoas realmente entendem o valor da sua mensagem e da sua missão. Quanto mais você se mostrar autêntico na sua abordagem, no seu trabalho, na sua comunicação, mais empatia você tende a desenvolver. Como? Você precisa, antes de tudo, ter um desejo sincero de ajudar o seu cliente. Uma atitude corporal positiva, falar com uma voz suave, com um sorriso no rosto, também gera esse movimento inconsciente de conexão. Outra forma eficaz é você cumprimentar o seu cliente. Por exemplo, inicie sua comunicação dizendo Caro amigo, cara amiga. Identificação. Desde que nascemos, nos colocamos rótulos. Eu sou um copywriter, você é um artista, o outro é um programador, eu sou o marido, você é a esposa, enfim, a vida inteira nós temos rótulos que nos identificam. Uma das formas que você tem para se conectar com o seu cliente é através desses rótulos. Imagine que você quer fazer uma campanha direcionada para as pessoas que moram na cidade de São Paulo. Além disso, você quer também pegar dentistas que moram em São Paulo. Você pode criar uma comunicação da seguinte forma. Veja o que centenas de dentistas que moram em São Paulo estão fazendo para ganhar mais dinheiro. Lembre-se, esse nós deve ser usado no começo da comunicação para gerar conexão. Depois, deve-se usar o você que é para o foco estar no cliente. Nós somos um time e eu vou resolver o seu problema. Personalização. Uma forma simples e também altamente efetiva para você gerar uma identificação maior com os seus clientes é personalizar as comunicações para eles. E há várias formas de você fazer isso. A primeira delas é simplesmente começar a usar a palavra você. Por exemplo, como você pode vender mais com e-mail marketing? Pense muito bem em quais as melhores perguntas que realmente farão diferença na vida do seu cliente. Você não pode simplesmente dar uma resposta óbvia. O seu cliente precisa sentir a necessidade de descobrir a resposta. Ele precisa sentir que vai encontrar uma novidade ou algo que não saiba. Repetição. Quando você repete várias vezes uma mensagem, aos poucos, o seu cliente começa a acreditar nisso também. Isso se torna senso comum. As pessoas tendem a acreditar que é verdade apenas porque um grande número de pessoas está falando. E, na prática, repita algumas vezes a sua grande promessa ao longo da sua comunicação de vendas. Por exemplo, método provado e testado para você faturar de R$3 a R$16 por lead. E, logo na abertura, diga, se você quer aprender como faturar de R$3 a R$16 por lead, veja atentamente essa mensagem. E, mais para frente, repita, veja como eu mesmo faturo mais de R$16 por lead com minha lista de e-mails. Reciprocidade. Você precisa dar conteúdo de qualidade para que o seu cliente se sinta grato por isso e queira retribuir com uma troca financeira. Se você realmente está fazendo uma comunicação de vendas, mostre que você realmente tem muito conteúdo para transmitir para o seu futuro cliente. Por exemplo, essas são apenas três dicas e tem muito mais que você pode aprender dentro do meu programa, do meu método. Rimas. Você simplesmente cria uma construção textual que trabalhe em rimas. Cria uma comunicação que rime, por exemplo. Ainda bem que tenha as lojas sem. Ritmo. Sua comunicação precisa ter um ritmo, ela precisa ser gostosa, fluida, não pode ter trancos, tropeços. Leia em voz alta sua própria comunicação e veja se você não engasga, se não tem alguma palavra que soe estranho e se todas as frases estão tendo uma conexão adequada. Exclusividade. Você passa a sensação ao seu cliente que ele está recebendo algo exclusivo, que ele faz parte de um grupo seleto. Por exemplo, Como membro do Clube X, você recebe benefícios exclusivos. Você recebe todos os meses na sua casa determinado produto e acesso exclusivo a um consultor que vai guiá-lo ao seu objetivo. Inimigo comum. Quando você se posiciona revelando qual é esse inimigo, você novamente constrói e reforça a sua autoridade, ao mesmo tempo em que consegue engajá-lo em uma causa contra esse inimigo. Exemplo, falar da indústria médica, da indústria farmacêutica, de alimentos ou até mesmo do sistema bancário. Esses são inimigos comuns que você pode utilizar para fazer com que o seu cliente se engaje na sua causa e fique ao seu lado para combatê-lo. Logos, a voz da razão. Agora que nós já construímos a sua credibilidade e passamos pelo gatilho que trabalha as emoções, é hora de ajudar o seu cliente a justificar a decisão dele com a lógica. Esse é o foco dessa parte final dos gatilhos. Logos é o grilo falante que vai ajudar o seu cliente a tomar a decisão correta. Escolha. Há várias formas que você pode trabalhar o gatilho mental da escolha. Por exemplo, você vai a uma loja de queijos e há 45 tipos diferentes de queijos para você ver, sentir o cheiro e degustar. Em outra loja, há apenas 5 tipos de queijo para você provar e degustar. A probabilidade é que você vai comprar alguma coisa da loja que ofereceu apenas 5 opções, porque quando você tem muitas delas, você precisa pensar demais para tomar a decisão. Na prática, procure mostrar apenas uma oferta para o seu cliente para que ele não perca tempo comparando qual produto ou plano oferecido é o melhor. Ofereça apenas o plano premium ou então crie um contraste muito grande entre as duas ofertas. Exemplo, um plano mensal que é de 20 reais por mês e um plano anual que é de 40 reais. Essa é uma forma simples para que o seu cliente tenha menos escolhas e, naturalmente, isso vai aumentar as suas vendas. Contraste. Você pode usar o contraste de forma lógica e direta, principalmente no preço, e também contrastar com a emoção, com a vida que ele tem ou terá, se não tomar a decisão imediata. A forma mais simples de utilizar o contraste é a âncora de preço. Por exemplo, esse produto poderia ser vendido por 3 mil reais, mas você não vai pagar esse valor e nem mesmo a metade disso. Para ter acesso a tudo isso, você vai precisar investir apenas 800 reais. Se, então... Existe uma estrutura muito poderosa que você pode usar na sua comunicação que é a do se, então... Essa estrutura é muito simples. Entenda o seguinte, se você usar essa técnica, você convencerá seu cliente. Escrevi essa frase acima de forma proposital para você entender o efeito. Faz parte do nosso cérebro lidar com hipóteses e possibilidades. Quando nós apresentamos essa estrutura do se, se tal possibilidade é verdade, então isso é uma consequência. Por mais que nós tentemos lutar contra isso, é uma estrutura inata dentro do nosso cérebro. Se você usar essa frase várias vezes, você vai criar argumentos lógicos para manter a conexão com o seu cliente e ajudar a justificar a escolha que ele acabou de tomar. Justificativa? O gatilho mental da justificativa é talvez o gatilho mais poderoso de todos e você deve usá-lo sempre. Justificar a ação gera o efeito de conexão, de ok para a maior parte das pessoas. Exemplo, se você quer aprender um método simples, testado e provado para criar estratégias de vendas matadoras, essa pode ser a mensagem mais importante da sua vida. Aqui está porque o preço é X reais, porque vou fazer isso por tempo limitado. Mas atenção, desculpa esfarrapada para justificar o seu preço ou seus argumentos gera atrito e pode diminuir o seu volume de vendas. Garantia e reversão de risco. Quanto mais você cria uma garantia para deixar o seu cliente tranquilo com a decisão dele, melhor. Quanto maior o tempo da sua garantia, você aumenta o seu volume de vendas e também existe uma tendência de você ter um número menor de devoluções, porque as pessoas esquecem. Se você dá uma garantia curta, as pessoas ficam pensando e lembrando que precisam testar o que compraram e isso gera desconforto. Já uma garantia vitalícia tem um efeito contrário. Por exemplo, você tem a minha garantia incondicional de que se seguir minha orientação, conseguirá resultados. Se você seguir minha orientação nos próximos seis meses e não conseguir, eu mesmo vou me envolver e te ajudar. E se ainda assim não der certo, eu devolvo o seu dinheiro. Simplicidade. Para você entender esse gatilho, é preciso compreender essa simples frase. Se alguma coisa é difícil demais para explicar, provavelmente é uma má ideia. Se você precisa levar muito tempo para explicar o que é o seu produto, como ele funciona, provavelmente a sua comunicação não está simples o suficiente para que o seu cliente entenda. Quanto mais você simplificar a sua comunicação e deixar o seu produto o mais claro possível, melhor. Polarização. As pessoas ficam incendiadas com polêmicas. E quem não concordar, quem realmente ficar ofendido, que saia. Porque você quer pessoas que tenham a mesma linha de pensamento que você, tendo pessoas que estão com você, que acreditam nas mesmas coisas que você. E assim você pode construir um negócio realmente sólido. Por isso, use com moderação. Porque quando você desenvolve um negócio, aos poucos você acaba se tornando uma figura de respeito e referência para muitas outras pessoas. Mas sobre temas específicos que você não concorda, se posicione contra isso. Mostre que você é diferente. O centro do rei. Storytelling. As histórias são os elementos mais poderosos que você pode utilizar para ativar todos os gatilhos de forma automática e poderosa. Mas o que define uma boa história? Em vez de você simplesmente falar que atrás de uma árvore tem um animal perigoso, você pode contar uma história e falar que o seu primo foi devorado por um monstro que espreita perto daquela árvore. Ele fica à espreita esperando por pessoas distraídas que chegam perto. O entendimento se torna muito mais forte. Você cria imagens muito mais vivas dentro da mente. Por exemplo, você estava atrás de uma grande solução. Você precisa contar como foi a sua trajetória atrás dessa solução. Seja um produto para emagrecer, para ganhar dinheiro, etc. E você conta como estava difícil e como você descobriu por acidente a solução. Você viu em uma loja escondida na Rua da Liberdade ou um livro que estava escondido na estante do seu avô. Você descobre por acidente a solução. Se preocupe menos com qual o melhor roteiro e pense mais sobre o personagem. Todo esse pano de fundo é essencial para uma boa história. Você agora precisa apenas amarrar as pontas. O que aconteceu ao personagem para que ele precise buscar uma solução? Por exemplo, eu tinha acabado de falir minha segunda empresa. Eu estava desesperado por uma solução que funcionasse. Não podia suportar mais o peso de um fracasso. O que essa pessoa enfrentou? Ela buscou em diversos livros, cursos e gurus do Brasil e do exterior. Qual foi o momento de maior tensão? Ela não encontrava nada que funcionasse. A vontade dela era se matar. Para você persuadir e influenciar as pessoas, é preciso construir a sua credibilidade. Seu cliente não quer um carro, ele quer ter a sensação de ser dono do próprio nariz. 80% das decisões de compra são tomadas de forma emocional. As histórias são os elementos mais poderosos para você ativar todos os gatilhos de forma automática. Neste livro, você aprendeu que apenas os gatilhos mentais não servem para nada. Crie uma estratégia de negócio sólida. Lembre-se, o melhor gatilho, a melhor isca, é como você pode transformar de verdade a vida do seu cliente. Por isso, conte histórias. Desenvolva sua credibilidade, faça seu cliente se emocionar e ajude-o a se decidir. Mas leve isso para além da simples venda de um produto. Leve toda essa dinâmica para sua comunicação como um todo.